É um cara que tenta matar a própria família, né? É um cara que tem que estar preso mesmo. Marcelo do Acre me chama, jovem, assassinado com tiros a queima-roupa, na frente da esposa e da enteada de um anos, hein, ô Marcelo? Isso mesmo, Luca Marcos, boa tarde pra você. A onda de crime continua acontecendo aqui na capital acriana. Guerra entre as facções, vitimando aí um jovem de apenas 24 anos de idade. Este homicídio aconteceu no 2º Distrito da capital acriana, bairro Recanto dos Buritis, nas proximidades do ramal da Zezé, Belo Jardim 2. De acordo com informações, dois homens encapuzados adentraram, invadiram, quebraram os portões e invadiram a casa onde estava este jovem de 24 anos de idade, identificado como Rafael César Pinto. Ele foi executado com cerca de 11 tiros a queima-roupa na frente da mãe, do enteado de um ano de idade e também da sua esposa. O sangue deu no meio da canela aqui na capital Rio Branco. Eu volto com você, Dudu Camargo.